Este é o resumo do artigo intitulado um método de localização de emissor baseado em múltiplas medições de diferença Doppler, submetido no dia 7 de dezembro na revista I3E Latin America. Quando se deseja localizar um alvo emitindo um sinal acústico ou eletromagnético, normalmente se pensa em utilizar um conjunto de sensores, múltiplos sensores, espalhados pelo cenário de interesse e utilizar as informações coletadas desses sensores em uma das técnicas consagradas de localização de alvo, como o ângulo de chegada, a diferença de tempo de chegada e a potência de sinal recebido. Neste trabalho, nós vamos considerar o método de diferença de frequência de chegada, que é conhecido como FDOA. O objetivo desse trabalho é apresentar um método que considera um único sensor se movendo pelo cenário de interesse, assumindo que o emissor esteja parado. Assim, em diferentes instantes de tempo, o sensor realizará diferentes medidas, e todas essas medidas podem ser utilizadas de um método FDOA. E a cada nova medida, você vai melhorar, ter uma estimativa melhor da posição do emissor. Esse método nós chamamos de on-the-fly nesse trabalho. Foi realizado simulações tanto de cenário acústico quanto de cenário eletromagnético, e depois os resultados foram comparados com o método de máxima verossimilhança. Aqui nós temos o esquemático do nosso experimento. Existe um alvo que está estacionário, emitindo um sinal acústico ou eletromagnético, e um sensor que se move pelo eixo X, realizando múltiplas leituras em diferentes instantes de tempo. O sinal recebido de cada leitura passa por um estimador de frequência, e essa nova estimativa de frequência, junto com as estimativas de frequência realizadas anteriormente, passam pelo método de FDOA para realizar uma estimativa de posição do alvo. O conjunto de estimativas de posição do alvo acumuladas até aquele instante passa por um método de remoção de outliers, e, por fim, nós temos uma estimativa de posição do alvo com precisão maior do que as anteriores. Aqui nós temos os dados referentes aos 12 pontos de medida da simulação do sinal eletromagnético. Aqui nós podemos ver o resultado da simulação do sinal eletromagnético. No gráfico da esquerda, nós podemos ver claramente o erro diminuindo, conforme o número de amostras aumenta. Quanto mais amostras, maior também é o número de combinações de cruzamento entre as isodópolas, e, consequentemente, cai o erro. No gráfico da direita, nós podemos ver um exemplo de uma passagem das simulações, onde a estimativa, conforme vai passando o tempo, vai se aproximando cada vez mais e mais do valor real, da posição real do alvo que nós desejamos localizar. Aqui nós temos os resultados da simulação do sinal eletromagnético, tanto no método on the fly, quanto no método de máxima verossimilhança. O método on the fly supera, em alguns aspectos, o método de máxima verossimilhança para alguns valores de SNR. Porém, o que mais nos chama a atenção é que, no mesmo configuração computacional, o método on the fly, ele se mostrou mais rápido do que o maximum likelihood decimator, além de não depender de uma estimativa inicial, como é necessário no caso MLE. Nós verificamos que é possível realizar a estimativa da posição de um alvo parado, utilizando um único sensor em movimento. Mais do que isso, percebemos que a cada nova leitura adquirida pelo sensor, pode ser usada para atualizar a posição, aprimorando cada vez mais a precisão do estimador. Além disso, nós vimos que o método on the fly, ele possui resultados comparáveis com o método de maximum likelihood estimator, o superando em alguns pontos, e mais do que isso, ele o supera no quesito velocidade. Obrigado pela atenção e até a próxima.